E... Começarem, o Kiomi começou uma laca também. E vamo ver como que vai ser aí. A primeira fase tem bastante RNG envolvido, é provavelmente a fase com mais RNG. Então, vamo ver quem vai estar melhor com esse RNG. O Kiomi já matou os inimigos, ele tem que achar os itens agora. Os itens que você quer aí é pelo menos uma bomba, um fogo e um patins. Tem outra bomba também, se você pegar mais aí, humilde. Se não pegar, acontece, a vida é dura. Kiomi achou outra bomba. Os dois estão sem fogos. Os dois acharam fogo agora. Não sei se o Meleka pegou o patins e o Kiomi. Acho que falta só o patins para os dois. Então, vim próximo aí quem vai achar o patins primeiro. Tá ruim de achar patins. Ok, Kiomi achou patins. Tá na frente, oficialmente. Meleka também. Vamos ver, a diferença tá aí. Cerca de... 2 segundos para cada um. Pegaram todos os itens da fase, então eles estão bem equipados aí. O layout do Kiomi não foi tão generoso. Ele perdeu um patins ali que ele não queria perder. Mas achou um fogo. Vai pegar? Vai pegar. Kiomi pegou muito item já. Ele pegou um fogo e pegou uma bomba. Então ele tá muito bem equipado. Meleka nem tanto. O patins é obrigatório? Cara, ele... O obrigatório nem o item é, né? Mas no voz do cachorro é muito importante ter vários patins. Porque aí você pode acompanhar a velocidade dele, basicamente. O Meleka acabou morrendo ali. Fez um Death Warp. Como o pessoal chama nas más línguas. Kiomi um pouquinho na frente aí, mas o Meleka logo atrás. Bem próximo os dois. Vamos ver aí. 38 para o Kiomi e para o Meleka. 40 e 3. Então 5 segundos de diferença. Nossa, o layout do Kiomi tá muito ruim ali. Ele estourou um fogo sem querer. Creio eu. Mas o Kiomi tem mais fogo que o Meleka. Pode dar uma vantagem pra ele. Bota dois sorvetes ali pro Kiomi. Meleka tá procurando um pouco de item, talvez ali. Nessa fase eu tenho aí bastante item. Tem bomba, fogo e patins. Mas falta bastante sorvete aí para o Meleka. Dois agora, na verdade. Nossa, tem um sorvete na esquerda do Kiomi ali que não tá em boa posição. O sorvete da esquerda ali tá trolandinho. E pode dificultar e pode fazer a virada para o Meleka. Sorvete trolou bastante Kiomi ali. Meleka já vai passar de fase. Kiomi também tá bem próximo. Meleka acabou de passar o Kiomi. Dois e trinta e quatro para o Meleka. E dois trinta e sete pro Kiomi. Tomeceis altíssimo. Mas estou no Doguinho. O Doguinho decide aí quem vai ganhar essa race, geralmente. O Doguinho que é o final boss aí, de acordo com o Kiolin insights. Secretamente. É dois. Nossa. O Meleka acabou tomando a ruim pro Doguinho. O Kiomi conseguiu passar. Pegou o chute. Então o Kiomi tá um pouco na frente aí. Doguinho deu um double kill na tela do Meleka ali. Black Bomber já morreu no Meleka. Ele não pode morrer aí. Doguinho não tá good guy. Eles querem ao mesmo tempo que seguem o Doguinho. Eles querem destruir as bombas do Doguinho. Que ele bota as minas. Porque quando ele bota a mina ele fica um pouco parado. Então é uma oportunidade pra tu hitar ele. E se ele bota quatro minas. Ele começa a jogar boa normal. Que aí vira uma faixa meio ruim de fazer. No começo do jogo. Basicamente. Olha o Doguinho dando trabalho pro Meleka. Primeiro hit pro Meleka agora. Enquanto isso o Kiomi já achou o All Pass. Que é o item mais importante aí. Dessa fase. E provavelmente do jogo. É o item que faz você querer levar o Black Bomber até. Até o segundo mundo. E tá em uma faixa de diferença mais ou menos. Entre os dois. Moleka agora vai ter que procurar o seu All Pass. O Kiomi não precisa falar mais nada de item. A menos que ele queira formar uns cachorros aí. Pra jogar mais safe. Mas em teoria precisamos falar nada de item. O Meleka achou o seu All Pass. Então ele pode só ir embora. Dois hit na gelatina aí. E tá indo embora. Kiomi fez muito bem aí. A 2-9. Com um ciclinho a mais ali do irmãozinho Putaço. Mas a vida é dura. E Kiomi já chegou no chiteiro reverso aí. Que é uma luta bem chatinha. Kiomi teve muita dificuldade nessa luta. Na última race que ele teve. Que foi... Ontem, se eu não me engano. Contra a Luna. Então vamos ver como que o chuteiro vai estar aí. Pro Kiomi... Nossa! Achei que o Kiomi ia pra Valalima. Safe do safe. E... 3-2-9 aí. Para o Meleka. Tá chegando perto do chuteiro reverso já. E em teoria perto do Kiomi. Mas Kiomi já matou o chuteiro reverso já. E pegou o portal aí. Vamos ver o fade out aí do Kiomi. E 9... Não, 5-8, perdão. 5-8 o fade out do Kiomi. Vamos ver o do Meleka aí. Então, um boss de diferença mais ou menos. E agora com o Alpesa, vocês vão ver que eles vão fazer... Eles vão ignorar os blocos e vão... Matar só os inimigos nessa fase. Vamos ver a parte do Meleka agora com o chuteiro. O Kiomi, inclusive, faz um pouco diferente essa fase. Geralmente o pessoal fica se estourando. Mas ele botou uma bomba em cada local ali. Achei o Milt, achei o Milt. Ó, o Meleka tá saindo. O Meleka tá relativamente atrás do Kiomi por causa do cachorrinho. O Meleka vai sair do chuteiro reverso 5,55. Então ele tá aí uns... Hrrrr... 48 segundos atrás, se eu não me engano. Pelo que eu lembro aí. O que é bastante, mas pode ser revertido aí nos bosses. Os bosses são bem... Sapequinhas nesse jogo aí. Machucam bastante. Bastante deveras, eu diria, inclusive. O Meleka vai fazer a stretch do Bomb Abuse aí, que é a stretch mais rápida. Vai ganhar um pouco de tempo em relação ao Kiomi, mas... Hum, perdeu o cachorro. Nossa, o Kiomi pegou a melhor energia possível. Ele consegue manter o pirata preso ali. Ok, perdeu o cachorro, mas fez uma... Tá fazendo uma faixa muito boa. Hum, pegou a cenoura de pau. Hip. Está mais lento. Enquanto isso, o Meleka deixou todas as bolinhas de neve vivas. Essas bolinhas de neve aí são um monte de cachorro aí, em teoria aí. Tudo final boss também. Mas ele lidou bem com elas. Quando você erra o TAB, você pode ficar aí por anos aí. Vamos ver a fight agora do Meleka. Enquanto o Kiomi está tomando uma ruim aí para abrir a camisa. Meleka, está perigoso essa fight. Ele está sem o seu cachorro. Começou a fazer os Ls ali. Está tranquilo aí. Está tranquilo, eu acho. Aqui a sandália protegeu ali o Pirate Bomber. Mas passou muito bom aí. Estão aí com duas fases de diferença, mais ou menos. Kiomi chegou no Iron Mask. Iron Mask é um dos bosses mais complicadinhos do jogo, de acordo com o que o pessoal reclama aí e fala. Os propósito runners. E o torneio mostrou isso também em algumas linhas. Nossa! Achei que Kiomi ia morrer ali. Mas jogou bem, jogou bem o Kiomi. Mas o Iron Mask, ele desceu. Você não quer que o Iron Mask desça. Porque não dá para manipular mais ele. Igual você faria assim no universo tecido. Vamos ver aí como o Kiomi vai lidar. Lidou bem, mas vai ter que matar duas máquinas agrícolas ali que spawnaram. Vamos ver para onde o Kiomi vai. E agora o Kiomi. Vai para 5-3. Humilde. E o Meleca está chegando no Iron Mask. Então estão aí a diferença de um boss, basicamente. Um 8 e 26. Saiu Kiomi do Iron Mask. Vamos ver quando o Meleca vai sair. Quando o Meleca está fazendo a manipulação aí do Iron Mask. Ele bota as bombas nas saídas e uma dentro dos canhões ali. E chuta uma por cima. Daí não tem para onde ele fugir. Ele vai ter uma dano em todas as direções. O Meleca tomou uma runha da máquina agrícola ali. Mas está indo. Está feita, está vivo. Meu Deus. Tomou uma runha da máquina agrícola ali no Meleca. Se prendeu e tomou do canhão. Opa, Yellow Link valeu pela Rage, meu mano. Muito obrigado mesmo aí. Bem-vindos às semifinais da Luzers Bracket do torneio de Super Gouramei 5. É melhor que agora não tem aí a Remote Bomber. Pode complicar um pouco para ele aí. Ele consegue para uma Remote Bomber na próxima fase, by the way. Se ele reviver o Black Bomber ali. E ir pela direita, que é a fase que o Kiomi foi, inclusive. Vai se ele vai reviver o Black Bomber aí. E fazer a boa. Kiomi acabou errando a stretch ali. Fizendo um pouco mais safe, talvez. E aí, man. Ok, reviver o Black Bomber. Vai farmar a Remote Bomber. Qual é o WR investimento de categoria? O WR... É... 10 e 11 pelo Fizzle. E o Steamate da categoria é... Assim, depende. Quando ela não trola muito, é 15 minutos. Quando ela trola muito, aí é... Aí só por Deus. Aí só por Deus. Nossa, tomou ali da torre ali o... Meleca. O Kiomi queria manter o cachorro dele. Mas ele viu que ia demorar muito. Porque ele ia demorar dos discos para matar os inimigos. Então givou o cachorro ali. E está indo para o final boss. Meleca quer achar aí a Remote Bomber, mas ele quer destruir os... As torradinhas ao mesmo tempo. Bom, o Kiomi está no final boss. Está meio encaminhado para ele aí. Só se ele morre aí. Já vimos os Runners morrendo aí. Não sei quem foi. Mas com a Remote Bomber, ele é relativamente mais fácil. Meleca está demorando para achar a Remote Bomber dele ali. Está prejudicando bastante o pace dele isso daí. Ele foi embora sem a Remote Bomber? Ô Megalow. Será que desacreditou na teoria de ter uma Remote Bomber ali, velho? É melhor de três? Sim, é melhor de três. É melhor de três. Vamos ver aí, se o Kiwami vai acertar os Double Hits então na segunda fase do Terrorin, o moleque já tá indo aí para a penúltima fase, ele quer achar o Alphaz agora, creio eu. Ih, cadê o Alphaz aí? Ele já tinha o Alphaz? Bom, Kiwami seguindo aí para pegar um Sub-13, falta só a última fase do Terrorin, que tem uma manipulação aí que ele prende o Terrorin e dá Stunlock nele. São 5 Hits, eu acho, 2, 3, será que são mais Hits? Não sei, nossa, ok, o Kiwami perdeu o... Ok, tudo bem, tudo bem, passou, 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 bom, o Kiwami vai dar o Split agora quando começar a pular, 12h43, vitória do Kiwami aí, realmente o... Caraca, o Meleca pegou ali a... A Rosana e ela é absurdamente forte nesse stage, aparentemente, velho, nunca tinha percebido isso. Fascinante, fascinante, fascinante. Mas aí, 1x0 para o Kiwami nessa melhor de 3, veremos aí mais uma partida, talvez duas, se o Meleca ganhar. Certo, lembrando que quem perder aqui está fora do torneio, então vale tudo aí. E quem ganhar vai ganhar contra o vencedor de Asnel e Katsu, que vai ser a próxima partida depois dessa, hoje mesmo. Certo, porque o pessoal não tem pena de quem... Dá a meseda. Vamos ver aí como o pessoal tá. Vamos ver aí como o pessoal tá. Já está pronto, vamos ver o Kiwami. Ele já estava com o Alpes assim, eu não tinha visto que ele pegou Alpes naquela fase. Ele estava procurando provavelmente a bomba perseguidora. Bom, Kiwami, aparentemente, foi dar um rolê pela casa aí, velho, verificar se os móveis estão nos lugares certos. Talvez eu utilizar aí o toalete aí. Para as suas necessidades... Fisiológicas. Bom, liberado os Runners. 1x0 para o Kiwami. Se Kiwami ganhar, acabou o sonho para o Meleca. Se o Meleca ganhar, o sonho ainda vive e teremos a terceira partida aí da melhor de três. Vamos ver aí qual vai ser. Lembrando que o Meleca estava num pace bem interessante até o Doguinho acabar com a vida dele. E depois o Doguinho ali, o Iron Mask ali, puniu bastante ele. Ele perdeu todos os itens. Então são pontos importantes aí que o Meleca vai ter que se esforçar um pouquinho mais aí. Vai ter que se concentrar bastante para não errar novamente. Enquanto o Kiwami fez uma Run bem clean. Acabou não errando muita coisa. Que não percebi, pelo menos, ele erra muita coisa. Então... Creio que ele vem confiante aí. Para essa partida aí, para a segunda partida. Ainda mais que ele está aí com a Falca, ele pode perder um ainda. Então ele pode arriscar um pouquinho mais, talvez. E começam os dois aí. Certo, novamente na primeira fase. A primeira fase dos dois foi bem even na última partida. Eles querem aí três itens. Patins, bomba e fogo. Se pegar duas bombas, humilde. Se não pegar, vida que segue. Talvez eles vão querer armar esses itens enquanto matam as baratinhas aí. Inclusive, essas baratinhas, elas demonstram que barata voa. Já que elas têm a hélice ali para mostrar isso. E vamos ver aqui o que falta para os dois. Que o Homem está sem fogo. O Meleca já foi embora. Não vi se ele pegou o pisante. Mas talvez tenha pego. Que o Homem falta só o fogo para ele, aparentemente. Tomou uma ruim do RNG. Achou o fogo e vai embora. O Meleca pegou o RNG perfeito aí na segunda fase. Passou sem perder aí a invencibilidade já. 1 em 2 para o Meleca no fade out. O Meleca vai pegar um RNG bonzinho também. Vamos ver. Pegou o RNG bom. Achei um fogo, que é melhor ainda. Então, 1 em 15 aí. Porque o Homem já perdeu aí cerca de... 13 segundos, eu acho. Não lembro direito quanto o Meleca tinha. Mas acho que foi uns 13 aí. Nossa, o K-Man pegou um RNG muito melhor nessa fase. Pegou um potinho, inclusive. E o K-Man está muito bem mais equipado que o Meleca. Ele tem o fogo a mais. Ele tem o potinho a mais. Que pode fazer a diferença. Principalmente no próximo boss. Que é o Doguinho. Que machucou bastante o Meleca. Deu um double kill, inclusive, no Meleca na última partida. Estão cincados os dois aí. Vai depender da posição dos sorvetões aí. Da manipulação que eles fazem com os sorvetões. Para eles ficarem em posições boas. O Mareca farmou bastante item agora. Pegou uma bomba, um fogo e um patins. Então acho que ele está bem de item agora. Igualmente com o Milani. Opa, aqui o Ami. O quê? Quem é Milani? O Meleca pegou o sorvete da esquerda ali. Que dá uma troladinha. E o Kiwami. Terminou a fase. Junto com o Meleca. Estão bem próximos dois aí. No outro cachorro. Vamos ver aí. 2 e 20 aí. Feedout do Kiwami. E 2 e 22 do Meleca. Dois segundos de diferença. 2 e 22 do Meleca. Vamos ver a fase dos dois aí. O Meleca já encontrou o chute. Só falta matar o doguinho. O Kiwami já matou o doguinho. Já pegou o chute. Já foi embora. Nossa, muito boa a fase do Kiwami. O Meleca matou aí o doguinho. Só ele ir embora agora. Que nasceu o Black Bomber. Mano. O Meleca não renasceu o Black Bomber, velho. Aí o Meleca não me ajuda, né, men? Aí o Meleca não me ajuda, velho. Ok, o Meleca não vai ter o All Pass nessa fase. É porque ele não renasceu o Black Bomber, infelizmente. O Kiwami vai ter o All Pass. Que é um item muito, muito forte aí pra run. Então, complicado. Complicada a situação, velho. O Meleca vai só ir embora sem o All Pass mesmo. Será que ele tem uma esperança de achar um All Pass ali que Deus deixou, velho? Porque não vai achar muita coisa não, men. Ok. Ok, Meleca tá numa ruim. Ele perdeu bastante tempo, inclusive, procurando mais coisas naquela fase. Talvez ele quisesse um Speed Up. Humilde. Mas sem o All Pass vai complicar pra ele aí. O Kiwami já pegou o Chiteiro do Bem aí, velho. E... Grandes chances do Kiwami enfrentar o Chiteiro Reverso com o Chiteiro do Bem. Seria aí um grande crossover aí no meio do Bomberman aí, velho. Aliás, não é com o Chiteiro do Bem, é montado no Chiteiro do Bem. Então é muito mais fog. Mas o Kiwami tá tomando uma ruim ali pro Tomatinho Putaço. E o Meleca tá indo embora, hein. O Kiwami tem um All Pass, mas aparentemente o Tomatinho Putaço tá... Dando trabalho pra ele. E o Meleca passou 4.27 pro Meleca sem All Pass. E 4.32 pro Kiwami aí. Como que vai ser a Feist deles. O Meleca vai conseguir... Igualar o... Hum... 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 O que que tá acontecendo aqui, cara? Não tô entendendo, velho. O que tá acontecendo aqui, cara? Bom, aparentemente o Meleca... Preferiu voltar desde o começo pra farmar o All Pass que ele perdeu. Teorizando aqui. Hipotetizando. É uma possibilidade aí. Mas é uma decisão bem, bem... Arriscada aí, visto que o Kiwami... Já vai ser uma partida. Então se o Meleca perder essa aí, o Meleca vai acabar... Perdendo o Meleca de 3. Então... Complicado, complicado. O Kiwami aí está no Pirate Bomber. Ele quer achar a Luvinha Azul, não sei se ele já achou. Mas ele gostaria muito de achar. Acho que ele já achou, né? Acabou os itens. Então eu creio que ele já achou a Luvinha Azul. E realmente... Será que o Meleca apertou sem querer o botão de reset? Eu faria isso, véi. Tranquilamente, véi. Sabe, tem algo que precisa entrar. E a senhora tem um negócio ali. E aí... E aí... E aí... O Kiwami... E aí... E aí... E aí... Complicado, complicado. Kiwami está chegando bem safe aí... Na fase dos... Mísseis da Segunda Guerra Mundial. E aí... E aí... O que aconteceu com o Mereca? O Mereca voltou para o Doguinho Será que ele queria ser vingado do Doguinho? É isso que ele está querendo? É uma possibilidade Ele está vingando Ele está vingando Acabou de matar o Doguinho Precisa do chute Já tem o chute Vai reviver o Black Bomber agora E vai buscar o Alpes Que ele tinha deixado para trás na ultima Na ultima não Nessa race Que seriamente voltou ao longo do tempo Mas ainda é essa race Que eu ia provando que existe uma Bomber Lodge Nessa fase inclusive Meu Deus do céu Onde está o Kiwami? Meu Deus do céu Onde está o Kiwami ZX? Se a fase não está na rota Eu não sei o que ele fez de errado Mas Ele não era para sair não E agora? Lembrando que a categoria é Good Engine Então se ele pegar a saída errada Para o Bad Engine Ele vai Perder a race Certo? E é possível identificar o Bad Engine Porque no Bad Engine Só tem duas fases do Terrorim Não tem a Ele Humano Aparentemente está de boa Depois está de boa Foi para 5-10 Pegou um caminho mais lento Olhando daqui Hum... Que o Kiwami errou de novo aí Que é o stress do ovinho Aparentemente Só que o Bomber já pagou a conta aí Pelo que eu meter errado Mas passou, passou Passa bem Pegou um ovinho inclusive aí Que é o Azulina Acontece melhor que está no chuteiro reverso E infelizmente Não está montado no chuteiro Não acontece Termina a última fase Antes do boss Então rapaziada No Bad Engine Tem o... A boss fight Tem duas fases só E aí o final é diferente Tá ligado? No Good Engine No final o pessoal Os... Molecão do mal Que é o pessoal que enfrenta Eles estão presos no... No espaço Que é lá que eles ficam presos É uma... Presão... Espacial Sei lá E no Bad Engine Eles estão no espaço Sem estar presos Então de bola É isso que muda Presão Com cabeça de bomber Não, bem lembrado Tudo tem cabeça de bomber Na verdade Inclusive o mundo É uma cabeça de bomber gigante Cara... Pior que o Kiomi Deu mole E errou a rota Eu acho que o Meleca Podia ter ganhado essa race Ou pelo menos Ficado bem perto do Kiomi Complicado esse reset dele mano Deu uma zoada no pace dele bastante Deu uma vez 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 Vamos de MD5 não Senhores MD5 é só a próxima race Da Luzas Bracket Que vai ser entre o vencedor Dessa partida aí E o da próxima Essa é a MD3 aí Não tem o que fazer A vida é dura Que isso? O Kiomi tá bulinando ali O Black Bomber Cheio deselegante Ele tá fazendo aí O terrorinho Inclusive Com o azulino E tá aí então GG do Kiomi Faltou bomba aí Pra fazer o que ele queria escrever Tenho certeza Ou se não Ele fez Será que porra é essa? 321 GG pro Kiomi aí Passa pra próxima fase Certo? Galera que infelizmente Vai nos deixar aí Deixar o torneio aí Vai se livrar desse jogo Talvez Uma possibilidade Talvez E assim Um Depois Bom, vou falar pro pessoal se eles querem aparecendo o voice aqui. Boa noite, Kiwami. Tudo de boa? Pô, véi. Eu peguei o portal errado lá sem querer, mano. Mano, mas eu descobri um negócio... Mano, não percebeu, velho. Aquele cara que eu entrei tem um coração, velho. Pensa, é uma fase a mais, né, mãe? É, é uma fase a mais, mas... Pô, aquele coração ali me deu confiança. Pô, sério, não voltou a tempo. Desculpa, desculpa, foi interrompida a game, hein? Mas então, cara, isso aí fez temas bem melhores que contra Luna, inclusive, né, mano? Então, evolução, hashtag evolução aí. É que, é real, é que o problema é que eu não tava muito acostumado com o input delay do jogo no emulador, cara. Tô jogando bastante consumo. Eu fui pegar o jogo pra acostumar mais no emulador agora, velho. Tá bem melhor. Ainda tá meio, assim, tá meio complicado. Tipo, ali na fase do ovo, era pra eu arremessar a bomba e eu acabei estourando ela antes de arremessar. É culpa do input delay. É, então, cara, foi bom. Teu próximo adversário joga agora, né? Tu não sei quem vai ser ainda, mas os dois possíveis adversários vão jogar agora à meia-noite, pra quem tem interesse, que é o Peixinho Katsu e o Asnel. Tem alguma preferência aí que a gente pegar contra aí? Cara, eu acho que... Os dois são japoneses, então isso quer dizer que tá calor lá, que é uma vantagem pra eles. É, eles têm bastante vantagem, cara. Minhas mãos estão frias pra caramba, então acho que... Clima de vantagem. É, pode ser sem problema, né? Clima de vantagem. Mas eu acho que o Katsu, ele é um pouquinho mais perigoso que o Asnel por conta de experiência, né? O Katsu, ele tem... Acho que ele tem um pouquinho mais de tempo que o Asnel grindando o jogo. Mas acho que o Asnel, ele também pode ser um oponente bem perigoso. Ele é... Ele é o runner de Mega Man, então... Sei lá, cara. O runner de Mega Man tem algo especial aí. É, com certeza, é. Inclusive, bopou o Vitinho aí, sempre bom lembrar, Brinks, Vitinho. Mas... Mas é isso, então. Kywami vai ser... Vai ir pra final da Losers aí. Um dos sobreviventes no torneio. Temos você, os dois japoneses aí, Asnel e Katsu, Fizzle e Thug. Sobreviventes aí. Mas acho que é isso, umas últimas palavras aí, Kywami. Cara... Eu diria que eu tô bastante feliz com essa race agora, porque essa foi a primeira... A primeira race do torneio que eu consegui fazer sem... Cara, eu acho que... Foi a primeira vez que eu fiz isso no torneio. Acho que do torneio deve ter tido umas 5% de races que ninguém morreu, mais ou menos assim. Então, com certeza é um feito bem grande aí. Eu diria que a race anterior que eu... A race anterior, eu acho que ela... Ela foi muito boa, cara. Eu fiz muito bem ali. Teve uns problemas, mas teve horas que eu fiquei mais safe. Acho que a primeira... A race anterior, ela foi muito boa. Sim, com certeza. E aí, bem satisfeito de ter conseguido terminar aquela run. É, essa race, a última, foi boa, só que tu pegou o caminho errado. Tu fez uma fase a mais, basicamente, né? Uma fase da Deep Web e tu nem sabia prontíssimo ainda. Eu peguei o portal errado sem querer, velho. Tipo, era pra pegar o portal do meio e eu peguei da direita. Foi muito estranho. Eu não sei porque que eu peguei o portal da direita. A Wima, né? A Wima te puxou, certeza. Puxou, puxou, puxou. Um put-lag, um put-lag, velho. Justo, justo. Bom, rapaziada, então é isso aí. Valeu QM pela race. Valeu, Meleca, também. Não quis aparecer aí, mas muito obrigado por participar, Meleca. Foi muito da hora. Fez uma campanha maneira, que é o primeiro torneio do Meleca aí, pra quem não sabe. Então, o Meleca é um deus. E ele também tá fazendo um presente aí pro... Não sei se posso anunciar isso, então... Hipoteticamente, o Meleca tá fazendo um presente aí pro vendedor do torneio, certo? Então, hipoteticamente, fiquem ligados pra mais informações. Mas, Kami, valeu demais aí, Meleca. Valeu, valeu. Isso, rapaziada. Voltamos meia-noite aí com Asnel contra Katsu. The Fish, The Fish. Certo? É nóis. The Fish. É nóis. Tchau.